Bolsonaro fez a Globo passar a maior vergonha e veja no que deu. Salve, Patriota! Zara Oliveira falando. Enquanto na live do Lula só tem passarinho assistindo, na live do Bolsonaro bateu o dobro de audiência da Rede Globo. O Emílio Surita fez até uma piada. Veja só. A quem interessa calar a jovem planta? É, uma boa pergunta. Eu não sei, a Globo a gente tá dando o dobro da audiência, mas eu não gosto de falar isso. Inclusive, eu vou botar a Alexa Globo News. Tá um azar isso daí. Alexa Globo, você não sabe o azar que dá a ganhar. Alexa, tá nem funcionando a Alexa. Saiu do ar. Ah, não, entrou. Ah, não. Então, eu ponho aqui porque você não sabe o que acontece quando a gente começa a aparecer. Obrigado, viu, Bolsonaro. Um abração pra você. Obrigado aí pelo papo. Pois é, meus amigos. Com Bolsonaro no pânico, Jovem Pan bate a Globo e deixa ela no chinelo. Chora, Globo. Mas agora eu quero saber de você. A sua opinião. Qual nota Bolsonaro merece? De 0 a 10. Deixa nos comentários.